A humanidade está preocupada, a humanidade está com muito medo, sem saber o que virá amanhã, sem saber o que virá depois, mas a solução está em ti Senhor, nosso eterno Deus nas cultura. Eu estou em minha casa, estou trabalhando aqui, estou em contato com a minha família também através de WhatsApp, usando o aplicativo Zoom, trabalhando com meus colegas no Instituto Crescer, onde eu trabalho, usando Teams, que é uma ferramenta bem interessante também. O recado é o seguinte, não saia de casa, evite o contato com as pessoas, mas contate-se muito com as pessoas através do virtual. Nesse momento a nossa melhor defesa contra o coronavírus é a gente trabalhar com abraços e beijos virtuais, mantermos o diálogo, a gente não se deprimir nesse confinamento que parece um filme B de ficção científica, uma distopia e vamos resistir, vamos manter o contato uns com os outros, ser produtivos, ler mais, ouvir música, aprender a trabalhar à distância, fazer cursos, aquilo que você queria aprimorar, o momento é esse, vamos ficar em casa e vencer essa luta grande, que é a maior guerra que a humanidade tem no momento. Abraços e beijos a todo mundo. É isso aí, filho de camponês. Ok pessoal, aqui é o nosso boy, é o teu amado, aqui é filho de camponês, passando o seu timeline simplesmente para falar que vamos ficar em casa. Por favor, se te plé, please, stay home. Se te plé, resté chevô. O vírus não circula, são as pessoas que fazem com que eles se movimentam. Então, por favor, vamos salvar as vidas. No ají se chamou, tolce, resté chevô. A humanidade está com muito medo, sem saber o que virá amanhã, sem saber o que virá depois. Mas a solução está em ti, Senhor. Nosso eterno Deus nas alturas, estamos a suplicar o que virá amanhã, sem saber o que virá amanhã. Mas tu também, tu também, tu também podes fazer a sua parte. Lavas mal, lavas mal, fica em casa, fica em casa, fica em casa, fica em casa. Todos juntos podemos lutar com essa maldição. Gente, só eu que tô em casa e fazer nada? Será que só eu que tô obedecendo os médicos? Será que só eu que tenho essa beleza toda? Só eu que tô de quarentena? Só eu que tô usando alquim gel? Só eu? Pelo amor de Deus, vamos ficar em casa, né, gente? Ficou em casa. Por que ficar em casa? Porque eu tenho que obedecer ao médico pra ficar boa pra depois ir pra roupa da roupa. Olá, meu nome é Carlos, sou psicólogo e vim aqui para ajudar nesse momento difícil. Vim aqui para fazer algumas observações e recomendações. Estamos a viver um momento extremamente delicado por causa do coronavírus. As autoridades recomendam que as pessoas fiquem dentro de casa para evitar a proliferação da doença. É possível que algumas pessoas, frente a este confinamento, sintam irritabilidade, angústia, depressão, estresse pós-traumático, insônia. Também estão sujeitos a sentir medo, solidão e tédio. Recomendo que as pessoas façam atividade que os dê prazer, como ler um livro, assistir um filme, meditarem. É importante que cuidemos da nossa saúde mental, pois quando essa situação for ultrapassado e será ultrapassado, precisamos estar bem para retornarmos às nossas atividades, para retornarmos à nossa vida normal. A humanidade está preocupada, a humanidade está com muito medo, sem saber o que virá. Olá pessoal, daqui fala para vocês o vosso humano, o vosso amigo, o vosso compatriota, Rodrigo Neves Amador. Direitamente da cidade de São Paulo, Brasil, eu quero deixar uma mensagem rapidinha para vocês e é super importante. Espero que você também passe essa mensagem aos outros. Olha, nesses últimos dias, você está ciente, estamos a viver momentos difíceis por causa do surto do novo coronavírus, não é? Que o Covid-19 está a afetar todas as sociedades. E nós temos a plena certeza que país nenhum está em condições de travar esta pandemia. Então, por favor, cumpre a quarentena dentro de casa, siga os conselhos dos profissionais de saúde. Por favor, não fique em lugares que tenha muita gente, evite ficar fora de casa, mantenha-se dentro de casa, lave as mãos com água e sabão, muito bem, passa o álcool gel, mantenha sua casa em um ambiente habitável, tá bom? Por favor, mantenha a casa limpa, abra as janelas, pare já. Por favor, pessoal, fiquem dentro de casa, vamos manter essa quarentena com a família, vamos fazer exercício dentro de casa, joga com a família, conversa com os filhos, por favor, mas por favor, não saia dali, fica dentro de casa, já já isso vai passar. Se a gente cumprir com o que o pessoal da saúde diz para nós, então a gente vai poder sair dessa quarentena, por favor, tamo junto, que é um abraço. Nós vamos ficar em casa e vamos aguardando com calma que tudo vai dar certo, tá? Obrigada. Olá, 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 olá a família. Pria a todo mundo de restar na maison, respeitando as instruções, s'il vous plaê. Da parte de Virgílio Mbala. Olá, meu nome é Tamara, sou jornalista do portal Luso-Brasileiros Flecha Splash. Para o seu bem, para o nosso bem, para o bem da humanidade. Por favor, fique em casa. Olá, pessoal, sou o Kidaya. Estou aqui para que juntos combatemos o Covid-19 e vamos nos prevenir o quanto podemos e ficar em quarentena. Obrigado, que Deus nos proteja e nos abençoe. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna Mesquita. Venho aqui reforçar a gravidade que está acontecendo com o mundo, que é o coronavírus. Em pedido dos médicos é que possamos ficar em casa. Não saiam, pessoal, ficam em casa. Aproveitem esse momento para curtir a família, para curtir os filhos. Porém, nós temos que respeitar, temos que nos unir. Eu, sozinha, não consigo mudar o mundo, mas juntos conseguimos vencer essa batalha. Conto com vocês. Uma ótima quarentena a todos. Olá, meus irmãos. Por favor, estou pedindo para vocês, fiquem em casa. Oi, pessoal, daqui quem fala é o Michael Clinton. Estamos numa situação crítica, não só no Brasil, também assim no mundo. Então, a minha mensagem é reforçando o apelo que está sendo feito pelos médicos, o apelo que está sendo feito nas mídias sociais de que possamos permanecer dentro de casa. Pessoal, vamos permanecer em casa, sim, porque a situação é muito séria. Eu sei que é difícil a gente ficar em casa, principalmente nós que mexemos nos eventos, está sendo difícil, mas quando a gente pensa no próximo, a gente tem que estar aceitando, fazendo esse sacrifício de ficar em casa. Então, quero pedir a todos vocês que também vamos estar dizendo isso, de ficar todo mundo em casa para evitar mais contaminação, para evitar mais passão dessa doença. Menos doença no mundo, um mundo feliz para todos nós. E vamos torcer que tudo volte ao normal, se Deus quiser. E Ele quer. Então, gente, estou aqui me maquiando, ficando linda como sempre. Não sabe porque eu estou em casa, porque eu vou ficar assim não. Olha essa belezura, esses brincos. Mas, sem mudar de foco o assunto, esse negócio de quarentena dentro de casa, melhor obedecer aos médicos, hein? Ó, alquinho em gel, melhor ficar resguardando, quarentena total, obedecendo direitinho e ficando bonita. Por que não? Bonita dentro de casa. Essa beleza toda aqui, meu filho, ó. As paredes também, fico bonita. Por quê? Quarentena, ficar bonita, obedecer do médico, alquinho em gel. Mais feia nunca, meu bem. Olá, meu nome é Helder. Eu sou publicitário, ator e produtor audiovisual aqui em Macaé, no Rio de Janeiro, Brasil. Vamos fazer uma declaração de amor à humanidade? Fique em casa. Fique em causa. Se proteja, se proteja e proteja todos que você ama. Alô, pessoal, daqui fala DJ Luton de Caíla Capela. Faço esse vídeo para você, meu irmão, fãs, seguidores, amigo, para acatar o conselho. Não saia de casa. Vamos ajudar o governo, o mundo, a resolver fácil essa situação. Se nós seguimos as orientações, as coisas tornam-se mais fáceis para aqueles que estão a resolver. Então, pessoal, fiquem em casa, não saiam de casa e vamos rezar a Deus que as coisas se resolvam o mais rápido possível. Obrigado. Nosso eterno Deus nas alturas, estamos a suplicar o eterno Deus. Tira-nos dessa maldição, livra-nos desse mal. Mas tu também, tu também, tu também podes fazer a sua parte. Fica em casa, fica em casa, fica em casa, fica em casa, fica em casa. Todos juntos podemos lutar com essa maldição. Filho de camponês, o seu canal de confiança. Filho de camponês, o seu canal de confiança. Aí, bicho...